Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida, um programa sobre a responsabilidade da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas também a nossa saudação a você que congrega em outra denominação religiosa e que está sempre nos prestigiando aqui. Muito obrigado pela sua atenção. No programa de hoje o pastor Hernandes vai falar sobre mãe intercessora. Nós louvamos a Deus porque muitas mulheres são assim. São mães que intercedem pelos filhos, pelo seu lar. Você também é uma mãe intercessora? Mas também nós rogamos o consolo de Deus para aquelas pessoas que não mais têm as suas mães. Que o Espírito Santo de Deus console o seu coração. Mas antes de passar a palavra para o pastor Hernandes, eu gostaria de conclamar você para ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida. Você perceberá a importância de ser um parceiro em missão logo após a mensagem do pastor Hernandes. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos na televisão um programa assim como Verdade e Vida. Eu gostaria que você somasse forças conosco. De segunda a sexta-feira, no horário comercial, ligue 0800-119-105. 0800-119-105. E receba também como presente, como sinal da nossa gratidão, o livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Podemos contar com a sua ajuda em ser um parceiro em missão do programa Verdade e Vida? Muito obrigado. 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 Cai Cai a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim é a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns se lembram de agradecer Pois só alguns assim conseguem compreender Conforme foi anunciado, nós vamos falar hoje sobre mães intercessoras Baseado no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versos 26 a 28 Vamos ouvir a leitura do texto E disse ela Ah, meu Senhor, tão certo como vives Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor Por esse menino orava eu E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor Por todos os dias que viver Pois do Senhor o pedi E eles adoraram ali o Senhor A Bíblia nos conta sobre uma mulher chamada Ana Seu marido, Eucana, a amava profundamente Mas naquela época era ainda cultura dos casamentos poligâmicos E Ana enfrenta alguns problemas no casamento Primeiro, é que ela era uma mulher estéreo Segundo, é que a sua rival Penina Que tinha filhos A provocava excessivamente para irritar Terceiro, é que esta mulher ao estar na casa de Deus O sacerdote Eli Pensou que ela estava bêbada Quando estava buscando a Deus em oração E chorando copiosamente Quarto, seu próprio marido A desestimulou A abandonar o seu projeto de ser mãe Aguardando de Deus o milagre da sua cura Nesse contexto de tantas adversidades De enfrentamento, de lutas dentro de casa Fora de casa Lidando com o seu projeto Seu sonho de ser mãe Apesar de ser estéreo É que Ana nos ensina Algumas verdades preciosas Diante deste momento Essa mulher Está diante de Deus Aguardando um milagre Todas as pessoas à volta dela A desestimulam A desencorajam Entretanto, ela não desanima Ela não perde o foco Ela não descreda a possibilidade De uma milagrosa intervenção de Deus Na sua vida E ela ora E ela chora Ela aguarda de Deus Um milagre na sua vida Foi então que o sacerdote Eli Percebendo que ela Não estava bêbada Mas ela estava derramando a sua alma Diante de Deus Disse para ela Vai em paz para tua casa E o Deus de Israel Te conceda a petição que lhe fizeste Esta palavra Veio de Deus E Ana então Acolhe no seu coração Essa palavra E ela volta para casa E ela coabida com seu marido E Deus se lembrou dela E ela concebeu E ela deu à luz A Samuel O maior profeta O maior sacerdote O maior juiz Da sua geração Eu quero dizer para você Que está me ouvindo agora Que Deus é o Deus Que responde a oração Deus é o Deus Que opera milagres Deus é o Deus Que faz com que a mulher estéreo Seja alegre Mãe de filhos Primeiramente eu quero Parabenizar você Pelo seu dia Hoje é o dia das mães E talvez Ninguém ora Pelos filhos Como uma mãe ora Alguém já disse Com muita propriedade Que quando as mães Se colocam de joelhos Deus coloca os seus filhos De pé E eu quero encorajar você Que está me assistindo A se colocar na brecha Em favor da sua casa Da sua família De seus filhos Nós vivemos Uma geração Onde as mulheres Têm se projetado Louvado seja Deus A mulher tem tido espaço A mulher tem tido vez A mulher tem tido voz Foi resgatado O valor da mulher Na nossa geração Por outro lado Muitas mulheres Perderam de vista A importância Do casamento A importância Da criação dos filhos A importância De se dedicarem A família E Ana nos ensina Que a coisa mais importante Dentro do projeto de Deus Para você mulher É você entender A sublimidade Do seu papel de mãe O seu papel De influenciar os filhos De influenciar A família De influenciar A igreja De influenciar A sociedade Foi Abraham Lincoln O grande estadista americano Quem disse As mãos Que embalam O berço Governam O mundo É a sua influência Mulher No coração De seu filho É a sua influência Espiritual É a sua vida De oração Que pode marcar De forma indelével Seus filhos Que pode desta forma Influenciar a família Que vai certamente Influenciar a igreja Que vai influenciar Certamente A nação Foi também Abraham Lincoln Que disse Que um filho Que tem uma mãe Que ora por ele Esse filho Nunca é pobre Talvez As marcas mais profundas Que uma pessoa Recebe na vida São as marcas Que uma mãe Deixa Na sua história E talvez Nenhuma influência Mãe Seja tão profunda E eloquente Do que A influência Da intercessão De você Se colocar na brecha De você Apresentar seus filhos A Deus De você Criar os seus filhos Para a glória De Deus De você Imprimir na mente Deles A palavra de Deus De você Demonstrar Para eles Um exemplo De uma mãe Piedosa De uma mãe Cheia do Espírito Santo De uma mãe Que se coloca De joelhos Em favor dos filhos Em favor da família A Bíblia nos conta Que Ana então Quando esse menino Desmamou Ela prometeu Para Deus Em oração Que se Deus Lhe desse um filho Ela devolveria Esse filho Para Deus Consagraria Esse filho A Deus E agora Ana volta Ao sacerdote Eli E disse Para ele Por este menino O orava eu Pelo que o senhor Me concedeu A petição Que eu lhe fizera E então Eu o trago Ao senhor E o devolvo Ao senhor Por todos os dias Da sua vida Que coisa linda É ter uma mãe Que não apenas Ora Para que um filho Nasça Não apenas Ora Por este filho Mas tem coragem De dedicar Este filho Para Deus Eu conheço Muitas histórias De homens De homens De Deus De pastores De missionários Que foram Poderosamente Usados Nas mãos De Deus Que são fruto Da intercessão De sua mãe Eu pessoalmente Tenho a grande bênção De estar no ministério Já há 35 anos E eu Devo a Deus A minha vida Pela intercessão Da minha mãe E eu devo a Deus O ministério Que ele me confiou A consagração Da minha mãe E eu quero Encorajar você Mãe A orar Pelos seus filhos A não desistir De seus filhos A colocar seus filhos No altar de Deus Por meio da oração E também A consagrar Os seus filhos Para que eles Sejam levantados Por Deus Nessa geração Para influenciarem A nossa geração Você mãe Tem esse precioso papel Não abra mão De seus filhos Não desista De seus filhos Ore pelos seus filhos Chore pelos seus filhos Coloque-se na brecha Em favor de seus filhos Porque mesmo Aqueles que talvez Hoje estejam longe De Deus Deus pode trazê-los De volta Deus pode reerguê-los Deus pode restaurá-los Deus pode levantá-los Deus pode usá-los Poderosamente Na sua obra Para a glória Do seu próprio nome Deus abençoe você mãe Deus console o seu coração Deus reanime você Deus coloque você De joelhos Em intercessão Pelos seus filhos Para que seus filhos Sejam colocados de pé Sendo grande Benção Nas mãos Do Deus Eterno Eu quero orar Em seu favor Quero dar graças A Deus Pelo seu dia Quero louvar A Deus Pela sua casa Pela sua família Onde você está Mãe Ore comigo Deus querido Eu quero te agradecer Pelo dia das mães Quero te agradecer Por aqueles que têm Suas mães E podem orar E agradecer a ti Por esta data Tão festiva Por aqueles que Já com saudade Se lembram da sua mãe Que tu consoles Também este coração Que a tua bênção Seja sobre a família Neste dia É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Nós estamos aqui No estúdio Com o pastor Ricardo Mota E ele vai estar aqui Conosco No encerramento Deste programa Sim Privilégio Eu estava pensando Enquanto via Meditação bíblica Enquanto muitas pessoas Motivam Mães A matarem Os filhos Que ainda estão gerando Nós estamos motivando As mães Para intercederem Pelos filhos Essa é uma grande diferença É verdade E certamente você percebe isso Nós amamos E lutamos pela vida A palavra de Deus Diz que Jesus É a vida abundante E ele dá Essa vida abundante A nós Nós queremos Que Deus abençoe A você E toda a sua família Se você deseja Assistir as mensagens Do programa Verdade e Vida Você pode acessar O canal no Youtube Você põe Programa Verdade e Vida No canal do Youtube E você vai ver Essa e outras mensagens Do programa Verdade e Vida Com o Pastor Hernandes Aproveitamos a oportunidade Para convidar você A fazer parte Desse ministério Da Igreja Presbiteriana Do Brasil Sendo um parceiro Em missão De segunda a sexta No horário comercial Ligue 0800-119-105 Certamente você Como nós Sabe da importância De ter um programa Sim Com esta mensagem Na televisão brasileira Então Por favor Some forças conosco Não é isso Pastor Hernandes? Exatamente isso Pastor E nós estamos Encerrando mais Este programa Verdade e Vida Mas estaremos de volta Se Deus permitir No próximo domingo Neste mesmo horário Nesta mesma emissora Deus abençoe você E até lá Deus abençoe você E até lá Deus abençoe você